Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel Assim é este amor, o povo de Israel O povo de Israel, olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, olha o mar vermelho O povo de Israel, assim é este amor E é gosto de longe pra morrer aqui, veja que o povo Pois é este amor, com o seu caráter, o amor Mas a paz sabia, que elas se alegrariam Música Música Só um desfego, naquele dia Não tem o tempo, Senhor Só um desfego, naquele dia Não tem o tempo, não tem o tempo E não tem o tempo, não tem o tempo